Irmãos, vocês querem ver uma doideira? Uma doideira mesmo? Vocês querem ver uma doideira que acabou de acontecer? Quem aí do chat quer ver? O chat quer ver uma doideira, velho. Sim, sim. Olha quantos X deu no Insane. 1069X, ou seja, um dólar viraria mil dólares. Mano, eu vou apostar tudo que eu tenho. Mandei os 40 dólar que eu tinha de skin aqui, vou ter que colocar mais um pouco sem te perder agora, velho. 40 dólar. Ao infinito e além. Merda. Meus manos, hoje estamos aqui no Insane. Deixa eu colocar umas skinzinhas aqui pra gente brincar. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu peguei hoje aqui no Insane, enquanto eu brincava com o meu dinheiro. Olha só, transactions aqui, velho. Withdrawal Butterfly Fade de 2 mil fucking dólares. Ai, Saulão, como veio essa Butterfly Fade? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu quero muito que vocês vejam essa Butterfly. Eu falei pra vocês em um vídeo que eu ia pegar, eu acabei não gravando e eu, sei lá, eu não gravei. Eu fiquei tão feliz na hora que eu ganhei essa Butterfly, que né, eu só peguei, velho. Eu só peguei. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei ela, nem pensei, ah, eu tenho que gravar, eu devia ter gravado, velho. Seria uma puta coisa legal, né, tipo, mostrando, retirando. Mas tá aqui, velho. Pegamos uma Butterfly Fade de 2 mil dólares, aproximadamente 10 mil reais. Só que ela, mais de 10 mil reais, na verdade. Só que ela veio com uma coisa muito diferente nela e eu quero que vocês vejam daqui a pouquinho. Mas antes, vamos brincar um pouquinho aqui no Insane. Olha só, manos, coloquei aqui mil dólares, veio... Olha só, manos, peguei 10 skins de 100 dólares, duas delas vieram com bônus, então estamos com 1.200 dólares. Se você quiser depositar aqui no CS... Tô com sono, velho. Se você quiser depositar aqui no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado. Clica no link do comentário fixado, vem aqui em recarregar e utilize o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, caso seja a sua primeira vez no site. Você vai ganhar um bônus de 100% no primeiro depósito, ou seja, depositou 100 dólares, você vai receber mais 100 de bônus. Se você já tiver usado o cupom SALLO e depositado, as outras vezes que você for depositar, utilize o cupom SALLO 30, que você vai ganhar 30% de bônus em todos os seus depósitos. Então, primeira vez, cupom SALLO. Usou todas as outras vezes, cupom SALLO 30, que você vai sempre ganhar 30% de bônus. Aqui no Insane você também consegue depositar por cartão de crédito brasileiro, no caso Vista, Master... Vista. Olha o sono do caralho. No caso Visa, Master e American Express. Também consegue depositar por skins, cartões internacionais e o melhor, Pix e boleto. Pix todo mundo tem hoje em dia. Se não tiver Pix, tem boleto. Pelo amor de Deus, você vai... Ai, só não você vai pagar por boleto. Porra! Caixa Econômica Federal, velho. Tem como pagar assim, hein? Então, não tem BO na hora do pagamento. Insane link no comentário fixado. O editor desse maluco nunca dorme. O Adriano, ele dorme pra caralho, velho. Ele termina duas horas da tarde, depois ele fica dormindo. Ó, Adriano, depois que você edita os dois vídeos meus, você fica dormindo, o que você fica fazendo? Conta aí pra nós. Só um minutinho pra me ligar a luz aqui. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui, antes de a gente ir lá pra dentro do CS, velho. Sem dolinho, eu vou deixar até 5 vezes. 100, vira 500, safe. Se der bom, eu já paro, velho. Eu vou ficar só aqui, ó, ó, observando. Pera aí, de novo. Só aqui, ó, pro pose de quem é profiteiro, ó. Você coloca ali, pá, fica aqui, ó, sem esboçar a reação. Cara de... Cara de pôquer, velho. Poker face, poker face. Quando você tá jogando pôquer, você tem que ficar com a cara séria, pra ninguém saber suas cartas, velho. Aqui também, velho. Se eu falo que eu quero que vá até 5, eu tenho microfone, eu deixo meu microfone mutado, velho. Porque se eu falo, ó, ó, site, eu vou até 5, tá? Não vai dar 5, tá vendo? Ele vai crachar, né? Deixe seu microfone mutado pro site não escutar, velho. Que não vai o quê, velho? Que não vai o quê, velho? 1.000 dólar, 200 zerou mil, papito. Tamo aqui com 1.678 dólares, irmão. Vamos fazer o seguinte, pra nós picar a mula daqui e lá mostrar a faquinha pra vocês dentro do jogo. Duas facas até 2x e a gente para. Vamos, vamos. Até 5, site. Até 5, até 5. Eu vou até 5, tá? Até 5. 5, fechou? 5 e 5. Ufa. Parei, velho. Parei, velho. Parei, parei com 1.600 dólares. Começamos com 1.000, tamo com 1.600. Tá mais do que bom, né, velho? Tá mais do que bom. Parei. Agora vamos lá pra dentro do CS que eu quero mostrar pra vocês a minha nova Butterfly. Já falo agora, chat? Eu falo ou vocês falam? Eu falo ou vocês falam? Quantos por cento fade temos na nossa faquinha, velho? É isso, clã. 98% fade. Tá aqui, velho. Agora, vamos jogar um competitivo com essa faquinha. Não vou editar não. Chutou demais. É muito ruim. Então vamos lá, clã. 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a minha Butterfly fade 98% fade que eu ganhei hoje no Insane. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, velho. Que faquinha maravilhosa, irmãos. Se liga, eu estimo que o overpay dessa faca seja uns 300, 400 dólares. Ela deve chegar aí beirando seus 12 mil reais por conta do fade. Eu acho, acredito eu. Então, meus lindos, eu venho nessa. Obrigado por todos que assistiram esse vídeo. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam da faquinha. E entrar lá no Insane. O link do Insane tá no comentário fixado. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri